Olá, bom dia, 10 horas 57 minutos em Manaus, a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Você liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a gente pelos números que estão na tela, além deles, você também, claro, se comunica pelo nosso número do WhatsApp 981 163529. Nós começamos esta edição destacando o nosso jornal comunitário, o Agora Impresso, em mais de mil pontos de venda de toda a cidade de Manaus, você encontra, é claro, as informações do Agora Impresso, mostrando para você aí no destaque na tela, Cristiano Loureiro, trazendo a primeira página da edição de número 1192, deste dia 2 de setembro de 2015. O Agora Impresso, é claro, além de trazer todas essas informações para você, traz oportunidade de negócios, de emprego, traz fofoca, tudo isso está aqui, olha, estou mostrando aqui nessa camerazinha, mostra aqui, mostra aqui no geral, Cristiano, no geralzão aqui, para quem está acompanhando e na tela, para quem é claro, é fã do Agora Impresso e não perde um só dia, a semana premiada, promoção na tela, coloca aqui, Cristiano, coloca a promoção, semanas premiadas do Agora Impresso, que todos os dias dá para você com um código premiado, hoje é o 31º sorteio do Semanas Premiadas, está valendo R$ 100? Está valendo R$ 200? Não, meu amigo, está valendo R$ 300 se o ganhador não chegar até a hora do sorteio. Para concorrer é fácil, é só comprar a edição do Agora Impresso, todos os dias, é claro, o diretor Ivan Nascimento compra dele, mas não adianta nada, não pode concorrer, o diretor Ivan Nascimento, nem o senhor, nem os seus parentes diretos, não adianta, já lhe falei, mas diga para outras pessoas comprarem, porque aí está valendo a pena, está valendo a pena. 10 horas e 59 minutos, você que está em casa ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias, você se liga no Agora, o programa da sua comunidade, hoje tem muita informação, a gente começa com essa imagem aqui, acidente violento na rodovia M010, médico morre, depois que o carro dele bate de frente com o caminhão, é alerta de trânsito que o programa Agora traz nesta edição e que você confere em detalhes, e ainda vamos trazer para você direto da comunidade, o esforço de moradores lá do Parque Mauá, olha só a situação da comunidade, e o morador tem que fazer esse mutirão aí, tem que colocar teçado de um lado, e quem não sabe o nome dessa ferramenta, é cambito do outro, para fazer a roçagem, olha só a situação, esgoto a céu aberto, obras inacabadas, e o programa da comunidade traz mais esse destaque de comunidade nesta edição, que você liga, participa e também denuncia. No destaque de polícia, tem uma imagem impressionante, olha só, o que parece uma briga, na verdade, trata-se exatamente, está muito desfocado, daqui a pouco a gente vai mostrar melhor essa imagem aí, mas o que parece uma briga, meu amigo, na verdade, é um estudante imobilizando um outro adolescente que não era estudante, estava ali para roubar, era uma tentativa de assalto que foi frustrada pela ousadia da vítima, que imobilizou o assaltante, e nessa edição nós vamos trazer esses detalhes. Você vai ver também, a quadrilha da Marreta ataca na Zona Sul, um grupo tenta assaltar uma loteria, olha só essa imagem, a brutalidade. O bandido chega com uma marreta de quase 20 quilos, e desse jeito aqui ele tenta praticar esse assalto e você não imagina como isso termina. A gente conta já já em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, são 11 horas, 1 minuto, ligue, participe com a gente, porque nós já estamos no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho